Hoje, 16 de janeiro, mais uma vez na Associação Nova Vida, mais uma vez com o Presidente Luís Gonçalves. Antes de mais um pequeno resumo, tivemos cá na abertura do ano escolar. Desde aí para cá, o que é que tem havido de novo aqui na Associação? Boa noite, antes de mais. O Espaço Nova Vida continua em vida, vida viva, portanto aqui encontra-se vida viva. Nós temos continuado a nossa rola de atividades e desafio após desafio. Temos desenvolvido as atividades que já tínhamos e inserimos algumas novas, como neste momento o gabinete médico, e o Banco de Medicamentos está com uma força bastante grande, o Banco Alimentar não para de crescer, as necessidades em tempo real emergentes não param de crescer. Então, o Espaço Nova Vida tem largado o seu âmbito de respostas sociais. Obviamente, tentamos fazê-lo de uma forma mais abrangente possível. Há um parêntese que eu gostava de salientar de lado da casa, é que vocês, além do Banco Alimentar, têm o Banco de Emergência. Exatamente. Podia explicar novamente e salientar o que é isso? O Banco de Emergência. Aliás, o Banco de Emergência, o Banco de Alimentos Urgentes, foi o primeiro a surgir mesmo antes do Banco Alimentar. Ou seja, quando alguém se desloca referenciado, por exemplo, pela Câmara Municipal, por outra entidade do Conselho ou mesmo fora do Conselho, a pedir ajuda, nós damos alimentos na hora. Ou seja, não ficamos à espera daquele protocolo que é preciso para o Banco Alimentar, uma série de critérios em que a pessoa ficaria à espera, por tempo indeterminado. Nós não acreditamos nessa resposta, portanto, para nós a resposta tem de ser imediata. Então, nós antecipamos a resposta. Ou seja, trabalhamos no terreno, trabalhamos em campo com os nossos parceiros para ter o máximo de alimentos possíveis, como é o caso deste concerto de hoje, recolha de alimentos, para que sempre que seja solicitada uma resposta na área social alimentar, por exemplo, nós precisamos socorrer àqueles que em primeira instância estão a ser privados dos alimentos. Mas não só dos alimentos, como também dos medicamentos. Porque vemos que muitas vezes as pessoas chegam aqui com patologias, nós percebemos, não só derivadas da má alimentação, mas outras patologias que estão a ser tratadas, mas que, para surpresa nossa, eles não podem comprar os medicamentos. Então, não só levam os alimentos, como levam também os medicamentos prescritos, portanto, por uma diretora oficial, nós temos aqui uma técnica de enfermagem médica que faz esse rastreio. Portanto, e a solicitação de dia para dia está a crescer. Então, esse é o nosso grande desafio, que temos de ser confrontados, mas continuamos animados a acreditar e com esperança no futuro e, sobretudo agora, no ano que inicia, 2016. Em relação a esses medicamentos, vocês têm aqui, digamos, um estoque mínimo para acudir a essas solicitações urgentes? Certo. Como capelão, portanto, eu trabalho em parceria com os hospitais, peço perdão, e com os centros de saúde. E aquilo que nós tentamos fazer é um não desperdício dos medicamentos, inclusive com as farmácias também, e particulares também. Então, nós, esses medicamentos vêm dos hospitais, esses medicamentos vêm de farmácias, vêm de instituições. Nós temos uma farmácia, podemos assim dizer uma farmácia, para socorrer às necessidades emergentes. Mas, como uma farmácia tem que ser gerida por técnico, nós temos uma médica, obviamente, e uma enfermeira, todas as semanas, pronta, para fazer não só a intervenção dos medicamentos, mas qualquer tipo de intervenção, mais básico, obviamente, na área da saúde, ou tratamentos, injeções, o que quer que seja, nós estamos preparados para essa resposta. Já temos um gabinete médico com tudo, com todas as instalações para receber, para dar esse apoio, obviamente, tão necessário. Em relação ao Concerto 2, o Concerto de Ano Novo, falamos um pouco sobre isso, por favor. Muito bem, o Concerto de Ano Novo é um concerto de início de ano, em que nós queremos, perante as autoridades, perante a população em geral, desejar um bom ano. Então, queremos, de uma forma mais efetiva, não formal, mas aperta à comunidade e às instituições, dizer ao nosso muito obrigado por terem estado connosco em 2015, e desejamos continuar, em 2006, a trabalhar em parceria. E queremos crescer muito mais. Então, queremos oferecer este concerto a toda a comunidade. Finalmente, fizemos um desafio, uma banda do Conselho de Lourdes, um dos conselhos com quem nós apoiamos e trabalhamos também, aliás, somos muito solicitados pelo Conselho de Lourdes, com juventude, por exemplo, temos muita juventude a trabalhar, que utiliza as nossas instalações, como apoio ao estudo, por exemplo, às atividades físicas. Então, nós fomos ao Conselho de Lourdes trazer uma banda, a banda de Pinteiros, portanto, junto ao Tujal, em que acederam prontamente a fazer um concerto solidário de ano novo. Então, esta noite, estamos numa grande expectativa de ter aqui um concerto com qualidade excelente, pela orquestra de sopros e cordas da Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteiros, de Lourdes. Este é o concerto de ano novo, mas este novo ano vai trazer algo especial para vós? Quais são os eventos ou as realizações que vocês esperam conseguir neste próximo ano? Há um grande objetivo que temos para este ano, no qual já estamos a trabalhar no terreno. O primeiro de todos é que vamos adquirir a personalidade jurídica, ou seja, o estatuto de IPS, portanto, IPSS. Nós, como associação, neste momento, esgotamos a nossa capacidade e queremos ir mais além. Portanto, não descansamos de trabalhar. Então, nós vamos alargar a nossa abrangência, não só territorial, mas também a nível de atividades. Vamos crescer bastante este ano. A IPS, obviamente, irá ajudar, mas reorganizamos. Temos uma nova direção, continua a presidir, mas vamos ter uma outra força, inclusive temos algum apoio internacional também. Então, vamos alargar os concelhos limítrofes e estender, obviamente, ao país, a nossa visão de observatório educativo e cultural para crescermos. Não paramos. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. Começo por cumprimentar as nossas autoridades locais. Bem-vindo, professora vereadora Fernanda Tranquita, Municipal da Libelas. Bem-vinda, Célia, também professora Tita, da nossa Junta União de Freguesias, da Ramada, eu vou parar de me ser da União de Freguesias, Ramada Cadensas. Bem-vinda também, professora vereadora, também da CEDU, da Municipal da Libelas, nosso querido amigo, também distinto, chefe, Marçal, nosso amigo, um homem já imobil e da casa, nós já chamamos assim, já faz parte. E o nosso distinto de comunicação social, também, Tório Tavares. A todos e a todas, muito bem-vindos. Eu sei que o espaço é enorme, vocês estão todos à larga. Mas, compreendem, é o início, um bebé é assim, não tem muito espaço. Então, eu passo a apresentar aquilo que nos traz aqui nesta noite, é um concerto, é um concerto solidário, nada melhor que solidariedade através da música, essa linguagem universal. Então, foi feito o desafio, uma banda do Conselho de Dolores, a banda da Sociedade, a orquestra de cordas e sopos da Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteiros. Certo? Certo. Meninos? Eu já toquei com vocês também. Então, é uma honra tê-los aqui nesta noite. Desde lá, agradeço também a vossa presença. E sei que o nosso coração vai ser daqui bem mais rico e bem mais cheio, depois de uma noite destas cultural, uma das vertentes do espaço de nova vida, que é a cultura. Então, esta é uma casa da cultura, se vocês repararem com os 50 degraus que estão ali, que vão junto à escola, é um piano que está ali, é um teclado. Portanto, a cultura está aqui, muito atente hoje e a prova também está aqui. Eu passo a apresentar e a chamar alguém que eu conheço há 44 anos, que temos assim algum conhecimento, de vez em quando nós falamos e vivemos muitos anos juntos na mesma casa. Passo a apresentar o maestro Hélio Gonçalves, o maestro desta excelente banda. Obrigado. 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 Obrigado.